Vamos tentar ir para aquele grupo de lá Vamos dar uma volta por aqui Vamos meter outra granada A gente tem granada Já foi um monte Beleza Fala aí meus amigos do Youtube Beleza com vocês? Galera, seguinte Estamos aqui de volta hoje para começar mais um game Vamos jogar mais a primeira hora de mais um game aqui no canal Como a gente sempre faz, vamos estar jogando Esquadrão Suicida Vamos estar checando esse game como está Vamos estar conferindo ele Eu sei que ele é um game multiplayer, mas eu vou tentar estar jogando Aqui sozinho Tentar ver se tem um modo história Nem sei como é que funciona, eu sei que basicamente me parece Que ele é um game mais para jogar multiplayer Mas acho que dá para jogar sozinho também Então vamos estar conferindo ele aqui Espero que gostem, se gostaram não se esqueça de deixar aquele like Compartilhar Se inscrever no canal se não for inscrito ainda e gostou Se inscreve lá, ativa o sininho para não perder os próximos Vamos para o game galera, vamos conferir conjuntos Isso aí mano, vamos conferir esse game mano Vamos conferir Ai Metrópolis, o charme dessa cidade está nas pequenas coisas O clima, a gentrificação, invasão alienígena Força tarefa X, a excursão acabou Agora é hora da execução, entendido? Odeio dizer isso, mas a Waller está certa Temos uma missão Como é que vocês se separaram dessa vez? Não, não é minha culpa que a gente se perdeu É, dessa vez O planeta de ar é um bom ponto É um ponto de encontro bem central Ainda bancando guia de turismo, Tutu Adorei Mano, tem armas é com nós Vamos lá, olhar Ok O R É para olhar As configurações daqui não podem Ok, andar no R Beleza Já entendi Vamos Vamos lá Pular no X Já descobriu como é que faz também Vamos lá Pulo duplo Maravilha E aí Como é que o esquema é que a gente sobe essa parede? Ok Maravilha, mano Game é top Vamos lá Vamos conferir esse game Galera Segura o R1 Mochila, salto Que isso Tá louco, que susto Acho que eu tinha apertado muito antes Mano Bem, não sei se tem nada para a gente fazer aqui Para a gente pegar Mano, vamos lá E aqui É a mochila, salto de novo? Acho que sim, né? Vamos lá Tem a barrinha aí Que enche, mano A gente vai ter que fazer essa mochila R1 mais X Pós-combustão Segura o X Pós-combustão R1 mais X Segura o X Pós-combustão Cara Vamos lá Vamos tentar Beleza, beleza, beleza Deu certo Deu certo Tá no vermelho Mas deu certo Galera Vamos lá Por enquanto tá Opa Calma, mano Calma, mano Ok Segura o R2 Para olhar e mirar Ok Já era Olha os tirinhos deles aí Qual é Seus Ó Aí não passa não, mano Vou ter que pular para lá Ah, o tiro deles passam, né? Ok Ah lá O tiro deles passa, mano Beleza, vamos lá Ó, os meus não passam não Beleza Já era Caraca Ok Daí já foi Ah, maluco Recarrega essa bagaça aí Beleza Vamos lá Pega esses Mas tô sempre preparado Para acertar meus alvos Armas em punho Respira Ok Segura o R2 Mais R3 Alternar a mira Oh Maravilha Ok, entendi Ok Aqui eu troco de mira Eu pego o Snipe, né? Maravilha Vamos lá Dá para dar zoom? Caraca, mano Que Snipe Top Sinto apertado Tanque cheio Respira Tá no babo Fácil Não, é É fácil Ok, pressione L1 Quando estiver no ar Para iniciar E resfriar a mochila A jato Do pistoleiro E cruzar espaços maiores Hum, L1 Beleza Pressione R1 Ok Vamos lá Entendi Oh Tem alguém me atirando ainda Tem mais alguém lá? Deu um tiro aí, mano Beleza Vamos lá, então Deu certo Deu um tiro Foi fácil Cara, o gamezinho Gamezinho é divertido Parece, mano Vamos lá Troca de arma Beleza Recarregada Recarrega aí, parceiro Isto Nada aqui, mano Então vamos subir Vamos escalar Vou ter que subir Vamos tentar subir aqui Ok Beleza 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 Uh Exarmaram O escudo, mano Nossa A movimentação É bem interessante Calma Não vai Não vai arrar tão rápido Assim não, parceiro Beleza Esse aí já foi Recarrega, parceiro Eu não sei Como vai funcionar O sistema De tiros Aqui Nossa Legalzinho o game Cara Bem interessante Beleza Vamos lá Vamos seguir Em frente Que pressione bolinha Para lançar granadas E eliminar grupos De inimigos rapidamente Entendido Entendido Ainda A gente tem Granada Ainda não vai Ainda não tem Ainda não tem έχει Mano, o cara é um tubarão mesmo Que que é isso, velho Caraca, olha a arma do maluco, velho Que que é isso Vou partir com o tubarão agora Tô com o tubarão, mano Cadê a sua arma, tubarão? Você não pega essa arma, não é, tubarão? Por enquanto, não, velho Caraca, derruba esses alunos de areia aí Não, isso aí não é fobia Esse tubarão é burro, velho Você vai ter R1 Ah, o sistema dele é diferente, velho Segure L1 mais X, lançamento vertical Deu o zebra aí, mano Tem que ir pra cima, hein Bem, cara Ok, vamos lá Sobe aí, maluco Caramba, eu vou subir isso aqui, velho Se eu posso ver, eu tenho que ir aqui pra cima Caraca, velho Não tô conseguindo fazer isso aqui não, mano Tomando uma coça aqui Beleza, vamos tentar por aqui, então Vira, vem, tubarão Vai, miserável Consegui Vixe, cara Uma queda direta Impulso, gravidade e massa E uma sinfonia violenta É, R1 mais X Cara, esse tubarão tá me matando um pouquinho os controles dele, mano Pressione R1 mais X Enquanto estiver no ar Para realizar até 3 avanços Pressione R1 Pressione R1 e segure X Enquanto estiver no ar Ok Nossa, pressione R1 E bem menos resistente Beleza, beleza Consegui Excelente Estava faminto de inimigos Ah, agora eu posso usar sua arma, né, maluco Ixi, me acertaram Joga granada nisso, joga Aí Já sei que eu tenho granada, fi Inimigos vencidos Cara, esse tubarão me deu um pouquinho de trabalho Vamos pegar o controle dele Pressione R2 para atacar corpo a corpo Lançando inimigos no ar Rapidamente Ok, beleza Vamos lá Acho que eu entendi Jesus Christ Morreu É Vou te matar na pancada Ó, tem mais um ali Já era Eu agradeço muito pelo sacrifício de vocês Precisava me exercitar mais Aí, Tutu Quer ver arquiteturas de verdade? Vou te mostrar todos os melhores lugares Para pensar em caralhar e Gotham Ah, eu já tenho uma lista Mas seria ótimo saber a visão de alguém de Gotham Arlequina manja do assunto Não dá para apreciar a vista no meu trabalho Ninguém me vê Lord Você já pensou em tirar umas férias por acaso? Vai, misericórdia Nossa, velho Pensei que o misericórdia ia morrer Uau Vamos lá, maluco Vamos subir isso daqui Vamos escalar Todo o mesmo local que eu partei com aquele cara aquela hora? Parece, mano, olha lá Mesma coisa, velho Estou com um cara diferente agora Mas é o mesmo local que eu fui Com aquele maluco Olha só Daqui eu joguei granada lá Detonei aqueles caras É isso aí Vim encontrar com o maluco Beleza Olá, pistoleiro Cadê Arlequina e Boomerang? Não com você Tá aí o problema Boomer Na escuta Que eu? É, então Eu Eu tive que enfrentar metade do exército do Brainiac É, sozinho É, eu Será que a gente vai ter que ir pra lá também? Vai até o planeta diário Ixi, velho Vamos embora Então conta tudo daquela luta brutal de agora a pouco Segure o R1 É, não sacrecie com suas histórias de combate Cada um, é basicamente a mesma coisa Mas cada um funciona um pouquinho diferente, mano Sem pressa, meu bem Deixe o Boomerang mental voltar Ai Segure o R1 Força de aceleração Nossa, cara É meio diferente um sistema desse aqui Ah, tô começando pra se entender Onde eles estão? Onde eles estão? Hum Ixi 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 Não dá certo não, hein Vamos no corpo a corpo mesmo, então Cara, é estranho Gostei do golpe aqui, hein Gostei, mano Mas o que eu achei mais fácil pra utilizar até agora, mano É o Foi o primeiro, mano Ok, pressione o R1 Enquanto estiver no ar Para executar uma segunda força de aceleração Ok, vamos lá Vamos tentar Consegui, mano Consegui, mano Consegui, mas foi difícil, hein Tá difícil aqui Ok, pressione o L1 Mais L Enquanto estiver no ar Para executar até três avanços curtos Em qualquer direção Força de aceleração Que eu tenho Ok Vamos lá O que foi, mano? O que foi? O que foi na câmera lenta? Morri? Morri, mano L1 Mais L Enquanto estiver no ar Ok Eu perguntei R1 Esse foi o meu problema Consegui, velho Mas foi no desespero, hein Esse foi totalmente no desespero Eu não faço nem ideia Como é que eu fiz isso aqui, não Cara, esse aqui está me dando trabalho, velho Caraca Vamos para o mesmo local, ó Vamos ter que juntar os três lá, né Esse aqui está me dando trabalho Demais, velho Para poder Conseguir caminhar com ele Conseguir caminhar com ele Caramba, velho Esse aqui Cada vez complicou mais Beleza, vamos lá Chegamos Ah, bumerangue Parece não estar ferido Apesar da suportar as batalhas mortais Você não viu a arlequina? Nem Estava difícil de ver No meio de tantos Corpos Caraca Esse é o cara maluco, velho Não se esmorrachou por aí, né Vou ter que trazer outro cara para cá? Pô, não é possível Eu tenho que fazer o mesmo caminho com tudo Chegar até lá Ok, beleza Vamos embora Quando é que a gente vai aqui, minha querida? Para fazer os mortos de fantoche de novo? Isso é bizarro É, um pouquinho Mas acalma a minha alma Nesses tempos difíceis Podia ser pior Eu podia ser igual ao boomer Oh, o que você quer dizer com isso? Olha, dizem por aí Que você não toma banho Apenas limpa suas armas Barça Para onde meus boomerangues forem Eu vou Isso inclui o chuveiro É, a privada Qualquer lugar Dá saber disso Só piora a situação Estou no inferno Essa aqui não está tão difícil Essa não está tão difícil De dominar não, mano Bora, bora, bora Vai, bora, velha Confia no processo Ou seja ele se espatimar no chão Ou sair voando por aí Ok Já foi Já foi um Vamos subir Cadê os malucos? Eles ficaram embaixo agora Agora eles estão ferrados Vamos por aqui Na era Carrega Minha querida Na era Pais-teiro Vamos voltar Ok Persone X longo Logo antes de chegar A uma borda Para passar por ela E manter o impulso Vamos ver de novo Como é que é Fazer isso também Define totalmente A carga de aceração Vamos ver de novo Ok Beleza Beleza Ah, deu certo Deu certo Deu certo Mano É difícil É difícil Porque a carga de balanço Da Arlequina Se recuperará com o tempo Quando a barra estiver cheia Balance novamente Para aumentar a distância Ok, vamos lá Ok Vamos tentar Vamos tentar Vixe Maria Consegui Consegui Olha os malucos Volta Essa aqui Não é tão difícil De dominar Não Essa é mais fácil Que o É o primeiro cara E essa Arlequina São mais fáceis De dominar Nós Nós estamos afim Vamos testar esse game Escolha um membro Do esquadrão Cara, eu vou escolher O pistoleiro Cara, eu gostei do pistoleiro Essa mulher é boa Esse aqui é complicado Eu achei um pouquinho complicado Esse também Eu vou escolher Eu vou Eu vou com o pistoleiro O primeiro cara Que eu usei aqui Vamos lá Eu achei ele interessante Mais fácil de dominar Vamos Ó, desbloqueado Disparo de retaliação Você pode usar um contra-ataque A distância Para atrapalhar O comportamento do inimigo Os inimigos são vulneráveis A contra-ataques Em momentos específicos Durante os seus ataques Cada inimigo tem uma reação Diferente ao sofrer um contra-ataque Use-os para criar vantagem No combate Acerte o alvo contra-ataque Com precisão Para um contra-ataque crítico Que também Inflinge dano massivo Contra-ataque à distância L2 mais R1 L2 mais R1 É o contra-ataque à distância Ok Oh, coisa boa Vamos lá Cadê ele? Novo alvo Selecionado Nossa, velho Cai minha serra todo, mano Vamos lá Ah, tá Ok Nossa senhora Você não pode parar aqui não, velho Você parar os caras te acertam, mano Vamos lá Movimentação Sobe, não cai não Sobe Sai daqui, mano Sai daqui Sai daqui Tá como ligando pra ti Você tá quase morrendo L2 mais R1 Não tô conseguindo fazer Esse disparo de retaração, mano Como é que eu tomo Como é que eu tomo remédio aqui? Ai, me pegaram de novo Corre, corre dele Nossa, vai me matar Vai me matar Corre Arremessando explosivo Arremessando explosivo Cacete Sai daqui, mano Cara, você vai morrendo Me matou Me matou Eu tô quase morrendo Corre Eu não pego remédio aqui não, mano Filho da mãe Minha tá fraca Pra cacete Cadê tu, mano? Cadê tu? Vem Uh, tá aí embaixo Nossa, eles tão me acertando Eles tão judiando Olha esse minhas aeronave aqui Explosivo ativo Sai fora Seus minhas aeronave Alvo ferido Nossa, velho Tá difícil, hein Nessa energia Isso Caraca, mano Não acaba, não Uh, me acertaram Cacete Criaturas contidas Cara, consegui Nem sei como, mano Foi desesperador Aqui Modificar seus escudos pessoais Nada de recarga automática Cada segundo que passam escondidos atrás de cobertura É perda de tempo Se querem continuar vivos Precisam lutar Ou seja Absorver cargas de escudo dos inimigos Em combate corpo a corpo Hum, ok, ok Absorção de escudo Atire as pernas dos inimigos Até eles entrarem em um estado de absorção de escudo E em seguida Use ataque e escopar corpo Para recuperar o seu escudo pessoal R2 Escudo absorvível Quando solicitado Ok Oh, boa Atirar nas pernas dos caras, mano Como é que faz o corpo a corpo aqui? Sei não, hein Vixe Que merda é essa aí? Ah, tem voltou Inimigo no ponto Se aproximando Para carregar Oh, entendi Novo alvo amistado Beijou a granada Oh, achei Não, troca de arma Me dá escudo aí Isso Ah, mano Pra gente pegar escudo Beleza Agora facilita a minha vida Vamos lá pegar aqueles outros malucos Que estão lá em cima Toma Escudos coletados Isso, cara Agora pedi coletar os escudos Para me reforçar Minha armadura Deve ser assim, né Eu sofro menos dano Passear no planeta diário Nunca esteve na minha lista De desejos Beleza Mas vamos lá, mano Olha os maduros Um parceiro meu Agora a gente tem que sair daqui Bora, mano Vamos sair daqui Vamos sair Daí, Waller Beleza 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 Beleza, vamos para a área Me dá escudo Me dá escudo aí Vem aí Não vou deixar não Quem é vocês? Vai lá, ô tubarão Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Aqui, mano Olha só Nossa, esse cara Morre não Esse miserável Corre, corre, corre Vamos para lá Vamos Isso, isso Tô pegando escudo Não, velho Agora não Olha só Nada de escudo Para mim, mano Sai vazado Corre dele Me congelou, velho Miserável O avião Corre daí Tem granada Miserável Isso Ah, miserinha Ok, o helicóptero já foi Eu não tô bem não, velho Eu não tô bem não Me machucaram Ops, ops, ops Esquiva Esquiva esse maluco aí Rapaz A situação aqui não tá boa Pra mim não, velho Tem tempo ainda Aqui Ah, é? O que é isso, mano? Me ferrei aqui Cara Esses aviões aí Estão me arrebentando Ixi, me pegou Recuperar E aí Vai me matar Esse miserável Não dá não Vamos dar um fora Aqui Vamos dar um fora Corre Vamos pra ali, velho Não sei o que tá acontecendo aqui não Isso não é nada bom Tá mandando eu ir pra lá Vamos pra lá, velho Deixa a luta aqui Essa luta não tá dando em nada não Caraca, velho Sei nem o que tá acontecendo aí Falar que isso é verdade Tentei, tentei matar os caras ali Mas só vem, cara Vem mais, mais, mais E mais Sete dias antes Homem que eu desceu Sete dias antes, né? Estou em fase de entender O game ainda Provação por fogo Troféu conquistado O game ainda 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 Meu nome é Amanda Waller. Sou a diretora da Argus, um setor de segurança nacional que vocês nunca ouviram falar. Mas conhecemos vocês. Vim fazer uma oferta. Vocês são violentos como cães de caça. Loucos. Famintos. Mas sabem como sobreviver. Isso pode fazer de vocês reis e rainhas do Arkham. Mas fora daqui, o mundo esqueceu de vocês. E vão passar o resto das suas vidinhas catando inseto em refeição de presídio. Posso mudar isso. Posso ser sua salvação. Uma chance de fazer algo bom. E se... Ai, Alequina. Gazeta do Arkham. Perguntinha rápida. Qual é a do tubarãozinho? É... Seria um prazer me apresentar. Não será necessário, tubarão. Esse cara é um tubarão mesmo, mano? Esse é um cara disfarçado de tubarão. É uma injeção de microbomba dos amigos da LexCorp. Enfia no pescoço do alvo. E aí já era. Querem que este seja o seu último momento? Não? Então me ajudem. Só preciso de um de vocês. E os outros três... Já estão mortos. Então... Mostrem o que sabem. Então... Tá bom. Foi mal aí. Então... Faz sentido a Waller querer o maior assassino do mundo na mão dela. Só não sei pra que ela precisa de vocês. Conhecendo a Amanda Waller nada de bom. Pela minha experiência. Mas e qual é a sua experiência? E o que um peixe está fazendo no Arkham? Tem algum problema mental, tubarão? Só ansiedade mesmo. Mas me trouxeram do meu lar pra cá. Do oceano? Penitenciária Bellwell. Dá pra se concentrarem por um minuto, cacete. É uma armadilha, claro. Se alguém tocar naquele negócio, ninguém sai daqui. Ah, o dilema do prisioneiro. Qual a porra do dilema? O prisioneiro aqui quer vazar. Pera lá, capitão. Você acabou de chegar. Tô aqui já faz uns cinco anos. Parece que eu tô nessa conversa faz cinco anos. A gente pode furfar... Ai, meu perdão, esse pistoleiro. Não sabia que você tava tão ocupado preso nessa maca. Não era pro pistoleiro ser branco? E não era pra você calar sua boca? Seu filho de canguru. Porque você é australiano. Tá, e a gente vai fazer a parada de matar um ao outro ou o quê? Vou ser sincera com vocês. Eu mataria pra sair daqui. Mataria você. Até me mataria. Ninguém vai matar ninguém. Se ninguém pegar a bomba, a Waller vai voltar aqui. Vê que não tá lidando com quatro pirados da cabeça. E todos saem. Então não fazemos nada. Excelente. Aprimorei minhas habilidades. Bom nada pra vocês, otários. Talvez devessem ter passado menos tempo com nerdice e mais tempo aprendendo a destravar algemas. Porque o Capitão Boomerangue aqui... Vai lá, tubarão maluco! Vai lá, tubarão maluco! Largue a bomba! Largue a bomba! É, fô! Que peleja, hein? É, fô! Não, todo mundo levou, ai! A maluca tá rindo! Ah, 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 ah! Bem-vinda de volta! Quem é que ganhou? Ninguém! Há bombas em nossas cabeças! Somos perdedores! O tubarão tá certo. Ela enganou vocês. Enganaram a si mesmos. Bem-vindos à Força-Tarefa-X. Pouco espaço. Respira. Beleza. Preciso de um plano pra lidar com esses filhas da... Ah, vocês já acordaram, hein? Na verdade, sou filho de um deus. É desonroso eu sofrer com imbecilidades mortais. Tamo junto nessa. Não tava nos meus planos pegar pesos mortos no Arkham. Ah, ah, tem alguma coisa no meu ouvido. Alguns dos idiotas aí enfiou algum treco no meu ouvido. Comunicação intra-auricular. Deve dar pra ouvir suas merdas em qualquer lugar. Vocês me fazem ter saudade da solitária. Mesmo assim, é legal tá fora do Arkham. Valeu, babacas. Olha, a gente podia ter feito revolta aqui em preso normal. Mas não! Todo mundo quer passar a perna. Foi um teste. Um jogo mental. Não sei se nós passamos ou falhamos. Ai, quatro cabeças explosivas é melhor que uma. Pra onde tamo indo e quem vamos matar? Equiparam a gente pra uma guerra. Pera. É o Brutamontes que tá conduzindo o nosso trem? Eu não estou. Eu nunca viajei de trem na vida. Ah, que beleza. Você é zico. Essa coisa é que nem o Austrália aí. É velho e fedido. Falou besteira, amorzinho. Eu não sou tão velho. Ô tubarão, puxa o freio. Ah, turma. Eu achei que trabalhar juntos seria um desastre. E vocês não me desapontaram. Tubarão, mas não faz cagada, velho. Ah, turma. 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 Obrigado.